Primeiro que o alto rendimento é algo insano, a gente se abdica de muitas coisas, abrimos mãos de muitas coisas. A partir do momento que cada um saiu de suas casas aqui para algo maior, em busca da evolução, foi como eu disse. Quando a gente está em casa ali, tem pai e mãe do lado, roupa lavada, cama arrumada e comida pronta, eu acho que a vida fica mais tranquila, mas quando você tem que se virar, você tem que fazer sua comida, você tem que ir atrás das coisas, pós-treino, descanso, tem que resolver todos os problemas, fica mais difícil abrir mão de tempo com a família para poder treinar, para poder estar em competições, ou até mesmo para poder estar descansando, quando a gente tem essa realização da medalha, de estar ali no pódio. diz, ouviu o hino nacional tocando, é como se todo esse esforço valesse a pena. É como, ali você tem a certeza de que você estava certo, quando todos diziam que você era louco, você estava no caminho certo, porque só a gente sabe o preço que a gente paga por aquilo que a gente conquista.